E agora, direto de Brasília, o nosso comentarista Josias de Souza fala sobre as suspeitas de propina na Copa do Mundo aqui no Brasil. Meus amigos, parece incrível, mas o Brasil está envolvido num novo escântaro de corrupção. Dessa vez, a suspeita é de que uma empresa alemã, chamada Bill Finger, tenha molhado a mão de servidores públicos e de funcionários estatais para obter contratos relacionados à Copa do Mundo de futebol. Só num desses contratos, que envolveu o fornecimento de monitores instalados no centro de controle da Copa, centro que funcionou em 12 cidades que sediaram jogos da Copa, só nesse contrato, essa empresa faturou 21 milhões de reais do governo federal. O mais inacreditável é que, de novo, os órgãos de controle do governo frangaram o lance, não farejaram as irregularidades. Houve a própria empresa alemã, que abriu lá na sua sede uma sindicância, detectar a suspeita de propina que está apurando lá. O jornal alemão publicou, a notícia chegou ao Brasil, o governo brasileiro agora se dedica ao seu esporte preferido, que é a lamentação depois do fato. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conversou no final de semana ainda com a presidente Dilma. Os dois lamentaram profundamente o ocorrido e o governo determinou que a Controladoria-Geral da União passe um pente fino no contrato da tal empresa Bill Finger. Tudo isso ocorre no instante em que, lá no Paraná, o juiz Sérgio Moro, aquele que coordena a Operação Lava Jato, ele acabou de aceitar uma denúncia do Ministério Público contra mais 27 pessoas envolvidas na roubalheira da Petrobras. Mas, entre as pessoas que foram convertidas em réu, estão o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-representante do PT na diretoria da Petrobras, o Renato Duque. A gente sabe que corrupção existe em várias partes do mundo, mas às vezes a gente fica com a impressão de que a maioria delas está localizada no Brasil. Boa noite.